TABALU 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 De lá de Roma, passeio em Barcelona, usando o gol de seu tité, Love Toma De lá de Roma, passeio em Barcelona, usando o gol de seu tité, Toma e Crazy Toma Toma e Crazy Toma 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 Tom Peço licença, meu nome é Dudu Fuguba Ludo, vou me apresentar pra tu Peço licença, meu nome é Dudu Fuguba Ludo, vou me apresentar Tabalu, Tabalu, Dudu, Dudu Como é que é? É assim? Tabalu, Dudu, Dudu Tabalu, Dudu Tabalu, Dudu, Dudu Tabalu, Dudu De Land Rover, passeio em Barcelona Usando o gol de seu T-D, Love, Toma De Land Rover, passeio em Barcelona Usando o gol de Carleano Divulgações Toma e Crazy, Toma Toma e Crazy, Toma, Toma Toma e Crazy, Toma Toma e Crazy, Toma, Toma Toma e Crazy, Toma Toma e Crazy, Toma, Toma Toma e Crazy, Toma Toma e Crazy, Toma, Toma Toma Tabalu, Dudu Toma e Crazy, 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 Tom